Alô, alô, bom dia! Eu sou Fabiane Pereira e esse é o Novas Conversas. Sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas a esse quadro que busca sempre ampliar as trocas, democratizar o conhecimento, debater pautas importantes e prestar um serviço. Afinal de contas, somos comunicadores, estamos no rádio, estamos na maior rede de promoção de música brasileira do rádio no Brasil e esse é o nosso dever. Essa semana a gente está falando sobre os festivais de música. Graças à vacinação, a gente conseguiu retomar os eventos, a maior parte da população brasileira já está vacinada e a gente já está voltando aos poucos a se aglomerar, a assistir shows e a assistir festivais. Os festivais voltaram com força total e esses eventos atraem milhares de pessoas, movimentam a economia, geram receitas e, mais importante do que tudo isso, promove e muito a cadeia produtiva da música. Entre os dias 15 e 31 de julho, o Festival de Inverno de Garanhuns, no interior de Pernambuco, vai promover dezenas de shows, painéis de debates, oficinas com artistas representantes de todas as regiões do país. Hoje, conversando comigo sobre esse grande evento, uma pessoa que atua há mais de duas décadas no ecossistema da música, uma pessoa, minha amiga de fé e irmã camarada, André Brasileiro. Ele também é coordenador geral do FIG, Festival de Inverno de Garanhuns. André, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, Fabi Pereira, que também é uma batalhadora do setor da música, que é um setor muito importante para a gente. Boa tarde, ouvintes da Nova Brasil FM, uma rádio tão importante para a música brasileira. O FIG, depois de dois anos, vai conseguir comemorar seus 30 anos de existência. E o FIG é um festival muito peculiar e duradouro, porque o FIG é uma política de Estado para a música. É um festival realizado completamente com verba pública, com a verba do governo de Pernambuco, que é realizador do festival. Então, é um festival multilinguagem, mas que dedica um grande espaço para a música e para a cultura popular. São oito palcos de música, né? André, você já falou aí de uma coisa importantíssima, que é o festival ser uma política de Estado de Pernambuco. E a gente sabe a importância de subsídios para que eventos culturais continuem sendo promovidos, especialmente como o FIG crie uma história, né? O FIG, esse ano, comemora três décadas. Nessa comemoração, quais serão as atrações que você já pode adiantar para a gente, os nossos ouvintes, especialmente os ouvintes pernambucanos, que estão aí pertinho de Garanhuns, quais são as atrações que o FIG 2022 vai levar aos palcos? Olha, o FIG, mais uma vez, vai ser um panorama, né? Da cena nacional, das mais diversas tendências da música. Então, a gente vai receber no palco pop Juliana Linhares, do Rio Grande do Norte, pela primeira vez, mas também vai receber a banda Ed, ao mesmo tempo de valorizar também a nossa tradição, recebendo o Lia de Itamaracá, que é uma figura muito simbólica, importante, tanto para a música como para a cultura popular de Pernambuco, do nosso Estado. E segue do 15 ao 31. O FIG cresceu esse ano. A gente entendeu que era ano de a gente celebrar a nossa volta, celebrar a retomada das atividades culturais. O FIG geralmente acontecia em 11 dias. São 17 dias de programação. Abrimos um novo espaço para a música. Todas as atividades são gratuitas, tanto na rua, como nos teatros, como no circo, como nas artes visuais, tanto no audiovisual e toda a programação musical também. A pessoa pode acessar facilmente toda essa programação. André, muito obrigada pela sua participação. A gente sabe que o FIG é um dos festivais mais importantes que a gente tem nos circuitos dos festivais de músicas do Brasil. A gente sabe da importância de um festival ser completamente democrático, inclusivo, gratuito. Obrigada e eu espero que todos os estados, de alguma maneira, se inspirem em Pernambuco para que tenha e que promova um festival, inclusive democrático, como o FIG. Obrigada e bom festival para você, viu? Obrigada a vocês pelo espaço que tocam esses artistas brasileiros que vão estar na nossa programação. É muito importante uma rádio que só toca a música feita no Brasil, a música dos nossos artistas. Isso realmente nos estimula cada vez mais. Muito obrigado também a vocês por esse espaço. Amanhã eu volto aqui no Nova Manhã, no quadro Novas Conversas, para falar mais um pouquinho sobre os festivais de música no Brasil, que estão espalhados por vários palcos. Até amanhã. Tchau, tchau.